Já volto então com o Alfredo, com as vagas e oportunidades de emprego. Alfredo, tá contigo. Israel, vamos destacar aí as oportunidades desta quarta-feira. 309 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira. O número tá bastante alto aí para os dias que a gente tava tendo, 260, 280, outros até com 180. Entre essas vagas, ajudante de açougue em comércio, três vagas, ajudante de eletricista, duas vagas, assistente administrativo, uma, assistente de engenharia na construção civil, seis vagas, atendente de lojas, cinco vagas disponíveis, 16 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, oito vagas para auxiliar de linha de produção. Temos também 30 vagas para auxiliar técnico florestal, camareira, cinco vagas, chefe de cozinha, quatro vagas, duas vagas para eletricista de instalação de veículos, duas vagas para jardineiro, duas para mecânico de manutenção de ar-condicionado, duas para mecânico de manutenção, três para mecânico de motor diesel, quatro vagas para motorista de caminhão, uma para motorista de ônibus, quatro para motorista de ambulância, motorista de carro de passeio, onze vagas, motorista entregador, uma vaga, duas para oficial de serviços de manutenção de edificações, para operadores de caixa, vinte e uma vagas, sete vagas para operador de estação de captação, para servente de pedreiro, vinte e uma vagas disponíveis, dez vagas, na verdade, quinze vagas, perdão, para repositor de supermercado, servente de obras, vinte vagas disponíveis, essas e mais outras demais vagas estão lá no RCN 67 e JP News, todas discriminadas pela quantidade e também a função. A Casa do Trabalhador fica na rua Dr. Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, com horário de atendimento das sete até às dezessete, não fecha para almoço e essas vagas, elas podem sofrer alteração conforme o preenchimento do cadastro, caso algum candidato consiga passar pela entrevista de emprego e já conseguir registrar a carteira e fechar a semana empregado. Israel, encerro por aqui a participação, mais notícias no site RCN 67, JP News e, é claro, no TVC agora, às onze horas.